Olha aí pessoal, até que enfim essa casa ficou pronta, ficou bonita né, vamos ver a frente dela aqui, que é a lateral né Espaço para carro tem bastante aqui, olha aí, olha o espaço aqui ó, e não é com pedra aqui no chão, passaram um asfalto aqui ó Ficou legal aqui, na frente da casa aí, bonito né Aí tem essa ruazinha do lado aqui, que divide aí o terreno com os outros, eu não sei porque que tem essa ruazinha aqui, não passa carro, nada mais É mais para pedestre mesmo, olha a lateral aqui, a sacada lá em cima ó Falando em casa, ultimamente tem bastante gente aí da comunidade brasileira comprando casa aqui no Japão né E quem me acompanha aí ó, há muito tempo aí já, sabe a minha opinião sobre isso né Então eu não vou estar aqui comentando novamente mas Para vocês aí né, para todo mundo aí que já colocou aí no papel todos os prós e contras né Já pensou direitinho se realmente quer fixar o endereço aqui no Japão né E tá aí pensando em comprar algum imóvel Eu vou deixar uma dica aqui De um amigo meu, que saiu da fábrica E agora ele tá trabalhando numa imobiliária né Aí se vocês tiverem algum interesse Entrem em contato com ele O nome dele é Wagner Ele é mais conhecido como Melo E eu vou deixar aqui em baixo, na descrição desse vídeo O link da página dele né Aí vocês vão lá E dá uma força para eles lá Dá um curtir lá na página dele É Melo Todoqueiro Imobiliária né Então o link vai tá aqui em baixo na descrição É só vocês clicarem aí nesse link aí E vamos ajudar lá o Wagner né Bastante válido né As pessoas tentarem Um novo tipo de serviço né Não ficarem preso só a fábrica Como ele teve essa oportunidade aí Então ele agarrou essa oportunidade E eu desejo que ele tenha muita sorte aí E muito sucesso aí nessa nova área aí Na verdade Pra quem aí Tá pensando em Fixar Residência aqui no Japão né É bom levar vários pontos assim Em consideração né E o que que tem ali ó Dois corvos ali ó Na sombra Também calor desse aqui Nem eles aguentam O que é bastante importante vocês verem É tipo Se vocês vão fixar Endereço aqui É bom ver Como que tá o serviço né Se tem bastante Ofertas né Na região Não ficar preso a uma região que não tenha Outras oportunidades né Agora o pessoal que já tem aí já Um emprego como efetivo Já não tem muito O que se preocupar né Eu digo as pessoas que são Temporadas né Então tem que ver E prestar bastante atenção nessa questão aí Das possibilidades de Caso precise trocar de emprego né Então é importante Se atentar a esse fato aí também Né E Vocês entrando em contato com Wagner A vantagem é que Vocês vão ser atendido aí Como por uma pessoa né Que fala a nossa língua É mais fácil pra gente né Tirar as dúvidas E como eu sempre digo Quando a gente vai fazer alguma coisa Mas a gente precisa né Tirar todas as dúvidas possíveis né Não é bom você entrar em um negócio Tendo alguma dúvida né Porque esse pequeno detalhe Pode fazer toda a diferença Né Então Pra que vocês não venha se arrepender Ou venha ter problemas futuros É bem importante você ter Um suporte aí Né Na nossa língua mesmo Agora pra quem Não tem essa dificuldade na língua né Japonesa Aí já não É indiferente né Mas De qualquer forma Vamos dar uma força Ele tá começando agora né Então Nada mais Gratificante Do que você ter ajuda Aí Da comunidade E o Wagner Ele pode atender É Vocês aí Pra fazer aquisição De qualquer tipo de Imóvel né Ele vende terreno também Não só casas né Então se também Tiver interesse por terrenos Então Procurem por ele lá E se vocês tiverem Tipo alguma Dúvida Sobre Que documento É necessário Ele vai tá lá Disposto aí Dar todo esse suporte pra vocês Não só com relação a documentação né Mas Tudo que se diz respeito aí A Pós compra Também né O que que você Vai ter aí De Direitos E Né Obrigações aí Com o Novo imóvel Ele vai tá aí Explicando tudinho Pra vocês Tá bom Então isso aí É uma ajuda que eu peço Pra todos vocês Que me acompanham aí E se vocês Souberem de alguém Que tá interessado Em adquirir algum imóvel né Então Compartilha esse vídeo aí E indica lá O nosso amigo Melo Para as pessoas Que estejam interessadas Tá bom? Muito obrigado Pra você que Tá Compartilhando aí Nossos vídeos Curtindo Comentando E pra você Que tá chegando agora No canal Não esqueça aí De se inscrever no canal Pra que vocês Possam receber As notificações Dos nossos próximos vídeos Beleza? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau